Tem muita notícia pra esse vídeo de hoje, três notícias importantíssimas. Os jogadores que tiveram Covid estão voltando a treinar, menos um deles. O caso de Marcos Paulo ser emprestado deve ser resolvido hoje, tem que ser resolvido hoje. E a renovação de Doge, a renovação de Doge. Roda a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou o Tricolor de Coração. Like, se inscreve aqui, né? Eu tô aprendendo ainda de que lado fica, né? E passa aqui também nos comentários pra poder dizer a sua opinião sobre essas notícias. Vamos embora. A primeira notícia é sobre jogadores do Fluminense. Na verdade, todas elas são, né? Mas é sobre uma quantidade grande de jogadores, que são jogadores que tiveram Covid-19 e estão de volta aos treinamentos. Pelo protocolo da CBF, eles já cumpriram a quarentena. Todos eles estão assintomáticos, né? Já estão assintomáticos. E voltam aos treinamentos. Voltam aos treinamentos nesta segunda-feira. O jogo contra o Goiás é na quarta-feira. Bem, segundo a informação do Vitor Lessa, da Rádio Globo, a escolha para jogar na quarta vai ser puramente técnica. Não vai ter nenhuma questão física impedindo um jogador, impedindo outro, não. Mas a gente precisa também esperar uma reavaliação e etc pra saber. De fato, jogadores que estavam com Covid-19, que jogam habitualmente, né? E que devem ser utilizados se tiverem 100% também, a gente pode ter certeza já, né? De Lucas Claro, que era titular absoluto. E de Calegari, que também era titular. E Igor Julião não fez nada de extraordinário pra que essas duas condições mudassem. Outros jogadores que devem continuar recebendo chances, como Luiz Henrique, que volta com a lesão de Wellington Silva, deve ser titular também. E André, que vinha sendo reserva, mas a sua utilização também acontece algumas vezes. Aí tem outros jogadores que também estão de volta, como Martinelli, Nascimento. E aí já são jogadores que têm um número de atuações menores, como Miguel também, que apesar de ter jogado, vinha sendo utilizado, né? Começou a ser utilizado e teve Covid. Pode, aí são jogadores que podem ser utilizados, mas não necessariamente serão, né? E o outro seria Luan Freitas. O único jogador que não voltou aos treinamentos ainda, mas aí é muito mais uma questão de tempo de quarentena e não de complicação, foi Paulo Henrique Ganso. Isso porque Ganso chegou a jogar contra o Coritiba na segunda-feira. Todos esses jogadores jogaram contra o Atlético Goianiense e já iniciaram a quarentena na sexta-feira. Então, Ganso, como o teste positivo dele foi depois, ele provavelmente só volta para o jogo de domingo. Então, não volta para esse jogo agora contra o Goiás na quarta-feira. Antes até de passar para as duas notícias que estão vinculadas, né? Que são sobre renovações e vendas, etc. de Marcos Paulidotti, passa num x-bet. Se você não sabe o que é um x-bet, é uma casa de apostas. Ah, meu Deus, casa de apostas, como eu tenho medo de casa de apostas. Eles sugam todo o meu dinheiro. Não, cara, só você ter um controle aí e tal. E lá faz como é uma brincadeira, um jogo, né? Você compra um jogo, eu comprei o Fórmula 1 2020 para jogar no Xbox. Meu Deus do céu, que facada que eu tomei para gastar esse dinheiro todo no Fórmula 1. E estou jogando diversas vezes. Tá, se eu parar de jogar, é a mesma coisa de um jogo lá no x-bet. Você bota um dinheiro, vai ali brincando, etc. Uma hora acaba, acabou. E aí pronto. Só que a diferença é que na 1x-bet você tem a chance de participar do tricolômetro. Você ganha uma camisa oficial, que pode ser essa branca, pode ser a tricolor, a verde, a rosa, o que tiver do seu tamanho, você pode ganhar a camisa. Como que você faz isso? Você faz o depósito lá. Uma dica, uma dica. Faça depósitos de valores pequenos. Por quê? Porque se você for fazer, ah, vou botar aqui 50 reais. Pô, faz 4, 5 depósitos de 10 reais, porque na hora que eu fizer o sorteio de quem que vai participar do tricolômetro, você tem 5 cupons. Você não tem um. O cupom de 50 reais vale a mesma coisa que o cupom de 1 dólar. Então se você tem 5 comprovantes de 10 reais, por exemplo, você tem muito mais chance de participar. Então vai lá, faz esse depósito e manda o comprovante do depósito. Pode ser ali o print da imagem depositado e tal, pra cá, pra esse e-mail que tá aparecendo aqui embaixo. Beleza? E aí você tá concorrendo. O próximo tricolômetro é no sábado que vem. No outro sábado. Então adianta que já já vai acabar as vagas e a inscrição. Bem, agora falando das notícias de Marcos Paulo e Dutti. Começando por uma situação mais simples, que é a de Marcos Paulo. Ele tem até hoje já que... Na verdade eu não comentei a notícia nenhuma, então vou dar a notícia primeiro. O Torino, da Itália, está interessado e abriu negociações com o Fluminense e com o jogador por Marcos Paulo. Pode ser que nesse momento que você esteja assistindo esse vídeo aqui, já tenha até fechado a negociação. Se tiver, na terça eu vou fazer um vídeo. Assim, eu vou fazer um vídeo na terça sobre o Marcos Paulo de uma forma ou de outra. Por quê? Porque hoje, nessa segunda-feira, fecha a janela de transferências da Itália. O que isso quer dizer? Os jogadores podem continuar saindo do Brasil, mas não podem chegar e serem inscritos na Itália. Assim como o Fluminense atualmente contratou o Luca, mas o Luca não pode chegar ainda no Fluminense, porque a janela só abre no dia 13. Ou seja, o negócio com o Marcos Paulo e o Torino tem que ser resolvido hoje. Qual que é a negociação do Torino com o Fluminense? Empréstimo, vai pagar uma quantia. Isso a gente não tem ainda o valor dessa quantia. Ele vai pagar uma quantia para pegar o jogador emprestado. Lembrando, o Marcos Paulo só tem contrato até daqui a alguns meses só, na verdade. Ele tem poucos meses de contrato. O Fluminense vai renovar esse contrato até a temporada que vem e, com essa renovação de contrato, ele é emprestado. O Fluminense ganha financeiramente o dinheiro do empréstimo e não paga mais o salário de Marcos Paulo. E ganha indiretamente a possibilidade dele se destacar na Europa, o Fluminense ainda ter contrato com ele e ele ser vendido se destacando por lá. Esse empréstimo vai ter a opção de compra. Tem um passe fixado. Ou seja, o Fluminense provavelmente botou lá um exemplo, tá? 10, 15, 20 milhões de euros como valor fixado para a compra do Torino. Se ele jogar muito, for artilheiro do campeonato italiano com 79 gols em dois jogos, o Torino pode escolher comprar ao invés de todo mundo lá comprar porque eu ofereci 50 milhões. Não, o Fluminense tem um trato com o Torino de que ele vai ser vendido por 20, 10, 15, seja lá qual o valor que for. Então, assim, é uma forma de tentar fazer o jogador se destacar na Europa sem perder o jogador e renovar o contrato com ele também. Caso ele não vá tão bem lá, ele volta para o Fluminense e ainda tem uma chance de se destacar também, já que se destacou muito na base. Enfim, essa é a proposta. E aí, por que que, dentro das laranjeiras, o Fluminense vê isso com bons olhos? Porque a informação que se tem é de que nenhuma proposta na mesa do Fluminense chegou. Então, não chegou nenhuma proposta lá. E aí, assim, você vai vendo, não chega proposta, não chega proposta, não chega proposta. E aí, o Fluminense deve aceitar essa proposta na negociação, mas vai se encerrar hoje ainda. E aí, na terça-feira, você já tem a novidade se aconteceu ou não. Enquanto eu gravava isso daqui, esse vídeo, eu acabei de gravar, abri ali para editar o vídeo e olhei no Twitter de que Vitor Lessa, o repórter da Rádio Globo, deu a notícia de que o Fluminense, a informação que ele tem é de que o Fluminense aceitou a proposta do Torino e está correndo para enviar a documentação porque tem a questão do fechamento da janela. Ou seja, Marcos Paulo deve mesmo ir para o Torino. É uma questão de tempo até a gente ter confirmado mesmo essa informação. De qualquer jeito, faça um vídeo na terça confirmando ou dizendo que deu tudo errado, etc., dessa documentação. A outra notícia é sobre Douglas Moreira, famoso DOD, ou DOD. Bem, a situação de DOD já é mais complexa. Isso por quê? Na verdade, é quase tão complexa que a de Marcos Paulo também não é simples, não. DOD tem contrato até o final do ano com o Fluminense e está fazendo jogo duro na renovação. No caso de DOD, são dois empresários. Ele tem três empresários, mas dois são mais... personagens mais ativos nesse caso do Fluminense. DOD fez uma pedida... O Fluminense fez uma proposta, ele não aceitou, e o Fluminense fez outra proposta, proposta, e ele jogou a pedida salarial lá no alto. A notícia do GloboSport.com diz que a diretoria do Fluminense achou o valor exorbitante. Não arrisco falar o valor, tem boatos e mais boatos de valores lá em cima, lá embaixo, não vou falar aqui porque eu não tenho informação. E também não veio de nenhuma fonte que eu confio a informação até agora. então, a proposta foi lá no alto, o Fluminense não vai pagar isso para DOD, e ele tem no momento uma proposta do futebol árabe. Ou seja, essa proposta do futebol árabe, que é basicamente, a gente sabe, que jogador quando vai ao futebol árabe não está pensando em desenvolver o futebol dele, etc. Não, não está pensando em dinheiro. É a oportunidade que teve e vai para lá para poder ganhar dinheiro e fazer a sua vida. Por que eu citei os empresários? Porque ele tem o empresário Márcio Bittencourt, que não é parente do Mário Bittencourt, não tem qualquer relação, e tem o empresário Carlos Escuro. Márcio Bittencourt é um empresário mais geral, já tem outros jogadores, etc. E esse Carlos Escuro é meio que o cara que descobriu o DOD. A notícia do GloboSport.com diz que o Márcio Bittencourt acha melhor ele renovar com o Fluminense. Porque agora que ele virou titular, ele tem a chance de chamar mais atenção e depois conseguir uma transferência para um grande centro, etc. Onde ele vai ser não só valorizado financeiramente, como futebolisticamente também. Bem, o Carlos Escuro vê como uma oportunidade financeira, tipo assim, o contrato, está na hora dele assinar o contrato da vida dele. É aquele contrato que vai fazer com que ele se garanta na vida inteira. Bem, ou seja, vai ficar na decisão agora entre os empresários, entre o DOD, o que ele quer da vida, né? Afinal de contas, assim, eu sempre falo isso, teve uma pessoa aqui da minha cidade, inclusive, que teve nesse dilema de ir para um time onde ele teria que se destacar e jogaria a bola e ficaria aqui no Brasil ou ir para a China, não lembro se era China ou se era para o Catar na época que ele ia e, assim, garantir a vida financeira dele, dos pais e dos filhos para a vida inteira. Não é uma escolha simples, mas é uma escolha de futebol. Se o cara se garante no futebol dele mesmo, ele de repente fica. Às vezes ele não se garante ou então tem medo de, por exemplo, acontecer uma lesão. Imagina se Dodi renova com o Fluminense para poder ganhar a projeção, tem uma lesão, fica fora 7, 8 meses e acabou a carreira, entendeu? É complicado, não é uma decisão simples. O fato é, não pode ficar fazendo leilão com o Fluminense. Hoje, Dodi já perdeu a boa moral que ele tinha. Você pega os comentários do vídeo do ano passado do Fluminense, na reta final do ano passado e do meio desse ano, os comentários positivos gostando do jogador já se foram. Ele já perdeu a moral. Ele tem que decidir o que ele vai fazer. Se ele vai perder a carreira, ou não. Saudações, tricolores, até a próxima. Ah, hoje à noite eu vou estar na segunda noite lá no Netflu na Rede com o pessoal Leandro Dias, aí Gustavo Fluprés e Dedé Moreira também, a dupla do Fluprés. Vou participar lá com eles, então quem quiser assistir e ir lá comentar, vir pelo Raiz Tricolor e etc, estamos aí também. Valeu, Saudações, tricolores, até a próxima. Valeu.